Tô sentindo sua falta Isso é tão estranho em mim Eu sei que você não volta Nosso caso teve fim Eu pergunto a solidão Quando vai me abandonar Se você quer dar meu tudo Fiz questão de me vencer Vai, vai minha canção Leva minha emoção Pra todo lugar Vai, vai minha canção Pega minha paixão Diz pra ela voltar Vai, vai minha canção Leva minha emoção Pra todo lugar Vai, vai minha canção Pede a minha paixão Diz pra ela voltar O que aconteceu com a gente? Para terminar assim Uma pessoa envolvente Não conseguiu Não conseguiu ter um fim Eu pergunto a solidão Quando vai me abandonar Quando vai me abandonar Eu pergunto a solidão Eu pergunto a solidão É minha canção Pede a minha canção Diz pra ela voltar Diz pra ela voltar Amém.